E vamos ao segundo Drops do Fórum, vamos às manchetes de hoje, hein? O Fórum está para lançar o seu fanzine físico, Crônicas de Espada e Feitiçaria, um fanzine voltado para os nossos apoiadores. Uma segunda notícia do Drops hoje, hein? Mudança boa na campanha do Qatar e do RPG do Conan, né? O RPG da Modípios, que a New Order está trazendo para o Brasil. Mudança boa, depois eu falo disso. Uma terceira notícia, o Fórum lançou essa semana o número 2 da Quinzena Selvagem de Contos de Robert Howard. Nossa revista de contos está fazendo o maior sucesso, hein? Uma quarta notícia, a editora Sagen vai lançar no ano que vem o RPG Cthulhu Mythos. Exatamente, o RPG da 5ª edição, do sistema da 5ª edição do D&D, assinado por Sandy Petersen. Quem é esse cara? É o mesmo autor do Call of Cthulhu, o famoso RPG globecraftiano. Ano que vem temos o novo RPG do Cthulhu aí, um RPG fantástico. A Sagen está para trazer também, uma outra notícia, pela primeira vez no Brasil, traduzido Fritz Leiber, sim, o escritor de fantasia, que deu nome aos bois, que deu nome, espalha e feitiçaria para o tipo de escrita que todos nós gostamos. E por final, a Clock Tower, a editora Clock Tower está anunciando que vai trazer para o Brasil, em financiamento coletivo, mais Robert e Howard, sim, os contos de faroeste estranho de Robert Howard, essa modalidade no Velho Oeste com sobrenatural. Então, aguarda a vinheta aí do Drops, e a gente fala um pouco mais de todas essas notícias, tá bem? Alô, cães e bolianos, né? Estamos aqui com um segundo Drops. Então, vamos às notícias agora, depois da chamada, vamos às notícias. Nosso canzine impresso, Crônicas de Espada e Feitiçaria, vai na prensa. Está sendo feito, ele foi diagramado, foi editado por um dos nossos colaboradores, o Paulo César, o Corvin, que aparece nas nossas lives, e agora o Ronan Barros está imprimindo para enviar para os nossos apoiadores, né? Uma modalidade específica de nossos apoiadores, aqueles apoiadores de nível guerreiro, né? Vinte reais ou mais, vão ganhar esse fanzine artesanalmente, ainda é artesanal, nas suas casas pelo correio. Destaque para a entrevista com o Roy Thomas, que saiu do blog, e para uma matéria que o Corden fez sobre o jogo Forbidden Lands, da Sagen, que foi o maior sucesso no financiamento coletivo. Então, o fanzine está saindo, quem sabe no futuro ele se torne uma revista física do fórum. Vamos torcer. Segunda notícia, né? Mudança no RPG do Conan, né? Ele saiu, esse financiamento coletivo, saiu no catarse do dia 26 de outubro, a editora New Warner está lançando o cono oficial, né? Da Modipius, famoso, com artistas fantásticos, e com consultores de peso como Patrice Louinet e Marfim, Marfim, o biógrafo dos mais famosos de Robert Howard. Bom, qual é a mudança? A mudança é que os apoiadores, né? Do financiamento coletivo, que pagam R$ 850,00 ou mais, e R$ 1.150,00 ou mais, a partir de agora, esses apoios, né? Mesmo que a meta não seja alcançada, as pessoas que apoiaram receberão todos os prêmios. Então, a mudança é boa, né? Antes, a meta tinha que ser alcançada, a meta desses valores. Agora não. Agora, saindo a meta mínima, os apoiadores desses valores ganharão todos os prêmios de status ali no catarse. Olha aí, notícia boa da New Order para esquentar essa campanha. Bom, uma terceira notícia. O Fórum lançou essa semana mais uma edição da sua revista, que até agora era a quinzenal, a quinzena selvagem de contos de Robert Howard, mas que vai passar a ser mensal. Essa revista é online, ela está no nosso blog, está alocada nos downloads, e ela traz contos de Robert Howard, né? Essa segunda revista traz dois contos. A Torre do Tempo, que é um fragmento que foi finalizado por Link Carter, e A Filha do Gigante de Gelo, com as nossas análises, né? Análises de pesquisadores e estudiosos sobre esses contos. Mais um poema Ciméria, que sai nessa segunda edição, e a gente está tentando, para a próxima edição, começar a ser mensal, e quem sabe vamos torná-la física, também uma outra possibilidade. Bom, a revista está no ar, é gratuita, ela vai mudar de nome, mês que vem ela vai sonar mensal e vai passar a se chamar Mundos Fantásticos de Robert Howard, que vai ser um embrião que uma revista física tem contos de Robert Howard do Fórum, tá bem? Por enquanto está gratuita, aproveitem. Bom, uma quarta notícia, a Saga Editora vai lançar o RPG Couto dos Mitos, né? Da quinta edição do D&D, ou seja, um livro novo de RPG sobre Lovecraft, sobre as criaturas, os antigos anciões. Quem assina esse RPG é nada mais, nada menos do que Sandy Petersen, o mesmo criador de Call of Couto e do board game Couto Wars, o board game que também faz muito sucesso. Segundo o próprio Petersen, no seu site, né? O Petersen Games, o Couto Mitos é o guia definitivo para os mitos de Couto em RPG. O homem está dizendo, o criador do Call of Couto, o RPG mais famoso de Couto do mundo, está dizendo que esse é o guia definitivo, e a Saga vai lançar no ano que vem. O Couto está sendo traduzido por Marcelo Augusto Galvão. Quem é esse cara? É um cara que em 2019 venceu o prêmio Argus e o prêmio Albert com um conto lovecraftiano chamado Sombras no Coração. Então, um escritor lovecraftiano famoso aqui no Brasil. Além de ser um autor prolífico de literatura de RPG no Brasil. Ano que vem, então, chega no Brasil mais um RPG de Couto, dessa vez considerado o guia definitivo dessa modalidade. Olha só, a Saga está mandando muito. Além disso, a Saga vai trazer para o Brasil pela primeira vez. Primeira vez no Brasil, vai trazer o escritor Fritz Leiber. A Saga está com o licenciamento, os direitos para lançar. Esse escritor, vamos traduzir. Aqui no fórum nós vamos ajudar na divulgação. O título provisório desse primeiro livro é o título perfeito porque foi ele que cunhou o termo Espadas e Feitiçaria. Ele contém três histórias. As Mulheres da Neve, O Cálece Profano e Péssimo Encontro em Lankmar. Lankmar é a cidade dos ladrões, os personagens famosos de Fritz Leiber. Eu quero muito ler. O livro está programado para o primeiro semestre do ano que vem. Estão preparando um texto e trabalhando na identidade visual, as ilustrações desse livro. O livro vai ser traduzido, foi traduzido, ele já está quase prontinho, prontinho, por nada mais, nada menos do que Ana Cristina Rodrigues, que também foi a tradutora de O Beijo do Deus Sombrio, da incrível escritora C.L. Moore, uma escritora tão famosa na época quanto Robert Howard e quanto Lovercraft. assim como o Clarton Ashton Smith está vindo aqui para o Brasil, pela Clock Tower, está vindo agora o Fritz Leiber, que é um dos grandes autores de fantasia do século XX e de todos os tempos. Mais uma boa da Sagen Editora. Para finalizar o Drops de hoje, a Clock Tower, vamos falar mais da Clock Tower, está traduzindo o livro Wild Western, Contos de Horror no Velho Oeste, de Robert Howard. Na verdade já está prontinho, está tudo traduzido, eles estão com uma campanha no ar para perguntar quanto os leitores pagariam, se pagariam um valor de R$60 ou mais por esse livro. Todo mundo está dizendo que sim, eu pagaria. Então vamos fazer em financiamento coletivo pelo que eu sei. O Denilson Carrareto, o editor da Clock, diz que está tudo traduzido e que está prontinho para começar o financiamento. Então, esse Drops terminamos aqui com essas notícias, agradecemos e vamos para esses lançamentos de 2021, vai ser um ano fantástico para Robert Howard e principalmente para a espada e feitiçaria e a fantasia de forma geral. Até mais, Cães e Morianos, até o próximo Drops aqui do Fórum.